Fala rapaziada, estamos aqui com a nova chuteira minha que eu tirei para mim Beleza? O nosso parceiro Lucas vai estar filmando eu aí Fazer um trabalhinho para mostrar para vocês como é que ela é Confesso que não sei como ela está se desempenhando, mas é muito bonito o design dela, Fento Lunar Então vou fazer um trabalho aqui de sem bola, só para fazer uns arranques aqui Umas mudadas de direção com o Cone e os pratinhos aqui Para depois vir falar para vocês aqui como é que está sendo essa chuteira aqui Que tem muita gente falando dela, beleza? Então já já eu mostro para vocês aí Então rapaziada, de princípio vocês viram aqui que ela é um pouco ruim para entrar Mas a questão dessas chuteiras assim foi por causa que como elas são com botinha né Elas tem que ser mais ruim para entrar mesmo, para não ficar folosado né Ficar folgado e quando você for mudar a direção aqui não machucar seu tornozelo, beleza? Então, dá um close aí câmera Ó, esse nightzão é muito louco que ele é virado de cabeça para baixo né Então, vai dar uma diferença boa na chuteira né Vocês viram aqui na questão da botinha ficou bem apoiada Bem apertadinho Então, fazer aqui um circuitozinho mesmo para mostrar para vocês já já eu vou Galera, eu vou fazer aqui 5 Depois eu mudo o trabalho, faço diferente, diferente Aí no final eu venho e falo para vocês o que eu achei da chuteira E aí você vê se você acha bom comprar para vocês ou não Então, o que eu falar aqui é o que eu senti da chuteira, beleza? A palhada É, senti uma dor aqui no tornozelo, mas é porque meu tornozelo está bichado Mas em princípio A chuteira não dobra na questão da trava aqui Está bem apoiada Com o tempo ela vai folgando um pouco mais por causa que a chuteira é nova né Então, ela sempre fica um pouco apertada Mas, não está me incomodando, não está pegando aqui no calcanhar Não está machucando aqui Por meu pé ser largo Mas, a chuteira está boa, entendeu? Então, nesses pontos aí já está positivo Tchau 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 Rapaziada Não sei Ah, o cara fora de forma é foda Fernando, a questão da chuteira Sem brincadeira nenhuma Pelo menos De princípio Não tenho o que falar de ponto negativo Por questão a ela Até porque ela é nova Ela não cedeu Mas se ela continuar do mesmo jeito que está aqui Acredito que vai ser uma chuteira ideal Para mim jogar Que apesar que eu tenho 2 chuteiras Com essa 3 Eu tirei essa mais para jogar mesmo Isso aqui é o treino só para Falar as qualidades que ela está tendo E os defeitos, mas Sem brincadeira nenhuma Para mim aqui eu não estou vendo defeito nela Porque geralmente as chuteiras que eu tiro Aqui na parte do calcanhar Ela sempre pega Me machuca aqui E fica aquelas bolhas Na carne viva mesmo Porém, essa aqui Tem muito aconselhamento atrás Tanto Na parte também do calcanhar Ela segura bastante Fica bem firme o calcanhar Não fica rodando Essa parte aqui da botinha Ela é bem encaixada Bem apertada Beleza? Então Esse treino aqui Mais é para mostrar para vocês Vou fazer mais uns 2 circuitinhos aqui Só para finalizar mesmo E é isso No decorrer dos jogos aí Estou fazendo mais vídeo para vocês E mostrando aí Como ela é esse GPA Surgindo algum desconforto aqui Alguma coisa eu já falo para vocês também Música 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 Então rapaziada Treino aqui só para mostrar para vocês Estou Já ofegante aqui É Depois eu vendo os toques finais lá Lá no estúdio lá Eu vou falar para vocês Para finalizar o vídeo Beleza? Então Valeu É nóis Então rapaziada Mais um vídeo para vocês Galera Não deu para filmar muito bem Porque o cara que filmou para mim lá Ele não tem costume Então não deu para mostrar muito bem A chuteira É Pertinho Para vocês verem o símbolo As coisas Tudo certo Bem pertinho mesmo Porém Vou fazer um review dela Vai ser um review dela O próximo vídeo vai ser o review dela Da chuteira Tá Mas de imediato rapaziada Muito top Top demais a chuteira É Como eu falei Nova né Está bem encaixada no meu pé Não fogou nada ainda Então A chuteira está excelente Não machucou meu tornozelo Não ficou pegando Os dedos laterais Que geralmente fica pegando Aqui na parte da chuteira E machuca Não ficou pegando Não ficou folgado Na questão da botinha Foi Foi mais difícil para colocar Porém Para ela ficar encaixada Ela é meio ruim mesmo Para entrar no pé Então Eu não vejo como ponto negativo isso Tá bom As travas ficou bem Bem ajustada no campo Não ficou mole Como o pessoal fala Também Ficou bem dura Bem encaixada mesmo No pé E É isso galera Eu não tenho o que falar mal dela Na moral mesmo Não é querendo falar Ah a Adriana não fala Não Não tenho Entendeu É igual eu falei Como eu vou começar a jogar com ela agora Pode surgir algum Um incômodo Alguma coisa que eu não gostar E eu vou estar falando Tá Pode ter certeza Beleza Então no mais é isso O próximo vídeo vai ser o review dela Para vocês verem a Lunar A Phantom Lunar E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza Tamo junto Se inscreva no canal E Esquece E aí Obrigado.